Olá, sejam bem-vindos a esse canal, eu sou o Anil, que conserto o apaixonado por eletrônica. Chegou esse micro-ondas hoje aqui, da marca Electrolux, ele é um MEC41 e o problema dele é que ele não está esquentando, até botei a água ali, mas eu fiz o teste antes ali, mas ele não está esquentando, então vou abrir ele aqui para ver e vamos ver qual é o problema que não está esquentando, se é o magnetrão, capacitor, placa, chave, alguma coisa está acontecendo aí. Eu quero mostrar para vocês, vocês assistem o vídeo até o final, para vocês saberem qual é o problema, que eu vou mostrar titim por titim, ok? Então já estou aqui, já tirei os parafusos dele aqui, e aqui tem um jeitinho para abrir ele, para tirar os parafusos, dar uma empida aqui, vai ficar solto aqui, mas essa parte da frente aqui, ela fica presa lá, então tem que pegar aqui, que tem uns que é bem fortezinho, para puxar, e vou fazer isso aqui, e vou fazer isso aqui, ó, cuidar que aqui é afiado, né, ó, que corta, inclusive, já cortei aqui, ó, machuquei aqui, né, vou desengatar o conector ali, bateu na lata assim do lado, escapou e bateu na lata e acabou cortando aqui, ó, né, então, cuidado para onde se machucar, eu geralmente sei que eu vou tirar da tampa, eu sempre boto o dedo aqui, ó, aqui é corte, ó, bem enfiado, cuidado para não cortar o dedo, pegar e puxar aqui, ó, ele é forte, tem que puxar, ó, ó, não entendo, né, tem que dar um, ó, puxar bem forte, sai, é assim que tira a tampa do mistério, e esse barulho é normal fazer, quando eu solto aqui, né, vem, vai ser barulho. Aqui, como ele não tá esquentando, nós vamos desconectar esse cabo aqui, né, que alimenta o trafo, vamos tirar esse outro aqui também, que a tensão vem por esses dois cabos aqui, e alimenta aqui o trafo para passar corrente para o capacitor e magnetão, então, nós desengato aqui, né, esse branco aqui, ele vem do relê, né, vem aqui, vem do relê, e vem aqui no conector, o outro, ele passa lá pela chave da porta e vai no conector do trafo, com todos eles assim, aqui eu tô com multinho, vou pegar e ligar o microondas, ligar ele aqui, só ver se tá chegando tensão. aqui ó, porque, como ele não tá esquentando, então, opa, tem um choquezinho, visse, 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 a gente tem que ver se chega tensão aqui, né, se não tiver chegando tensão, o problema tá pra cá, e depois eu vou fazer uma ligação, um chicote direto aqui no trafo, pra ver se vai esquentar a água, então tá aqui, já liguei, vamos ver se vai ter 220 volts ali, tá aqui, liguei, ó, não tá tendo, não tá tendo tensão, o relê não tá liberando tensão, então, provavelmente, o problema tá lá na placa, né, pode ser o próprio relê, ou o problema na chave, não tá passando, mas eu creio que a chave ainda não é, vou dar uma olhada aqui, midiou o relê, vou midiou o relê pra ver se tá atracando. Cuidar com o capacitor, né, o capacitor é perigoso, vou desconectar aqui do relê, vou agora ligar o microondas e ver se tá dando continuidade aqui no relê. Vou botar aqui na escala de bip, quando encostar lá no conector do relê vai ter que fazer esse aqui, ó, esse som sonoro. Vou ligar o microondas e vou encostar nesses dois conector aqui, ó, com o microondas ligado, ele vai ter que bipar, se ele não bipar, aí é porque tá ruim. O problema tá aí na placa, ou no próprio relê. O problema tá aí na placa, ou no próprio relê. O problema tá ali, vamos ver se vai dar bip no relê. Não deu nada, tá morto. Não deu nada no relê, então, o momento a chave não é. A chave não é. O problema tá aqui na placa aí. Vou desmontar ele aqui e vou molhar a placa aí, pra ver o que que tem. Mas primeiro eu vou ligar a tensão direta no placa pra ver se vai esquentar a água. Tem ligação direta aqui em casa, né. Bom, aqui eu já liguei o chicote aqui no trafo, né, e vou ligar na tomada. Vou ligar direto lá. Agora vai medir tensão direto lá pro trafo. Não vai passar aqui na placa. A placa vai tá desativada. Peguei um pouquinho de água aqui, né, pra nós fazer um teste. Vai se vai esquentar. Aí se esquentar o problema só tá lá na placa daí. Ó, já ligou. Botei na tomada, como é ligação direta no trafo, botou na tomada e já vai funcionar. A placa aqui tá apagadinha, não tá funcionando nada. Esperar um pouquinho. Não pode deixar muito tempo, né, porque o ventilador não tá ligado. Quando faz ligação direta ali não funciona. O ventilador nem a lâmpada, nem o prato. E o magnetão não pode ficar muito tempo ligado sem o ventilador. Senão ele acaba queimando. Esquenta demais. Acho que eu já posso tirar. Esquentou, ó. Dá pra ver. Tá saindo vaporzinho aí. Vê se dá pra ver. Dá, né. Isso ali. Dá pra ver que tá saindo vaporzinho. Tá bem quente aqui, ó. Bem quente mesmo. Então, fiz ligação direta no trafo e esquentou. Então, problema tá na placa. A parte de alta tá funcionando ok. Aqui eu já tirei a placa, né. A plaquinha touch. Muito bonitinha a placa. Aqui. De jeito assim. Agora eu vou tirar essa placa aqui. Tirar os conectores aqui. E vamos botar a placa aí. Pra ver o que tá acontecendo. Bom, aqui eu tô com... Vou fazer um teste aqui nesse transistor aqui, ó. Que faz o chaveamento. Pra mandar a tensão pro relé. Que aqui tem que chegar 12 volts aqui nesses dois pinos, né. Chegando 12 volts nesses dois pinos. Esses dois aqui vai fazer esse aqui, ó. Eles vão se encostar, né. É... Ligando... Mandando tensão pro trafo. Aqui tem que ter 12 volts, no caso. Depois eu vou fazer o teste com a placa ligada, né. Primeiro eu vou fazer o teste a frio nesse transistor aqui e nesse diodo. Se esse transistor aqui tiver bom e esse aqui tiver bom. Aí sim eu vou fazer um teste. Pra ver se chega a tensão aqui. Chegando tensão aqui. Significa então que... Que o problema tá no relé. Porque... Tem tensão aqui. Mas não... Aqui não dá... Não dá... Não fecha aqui, ó. Então o problema tá no relé. Então eu vou fazer primeiro o teste aqui, né. Deixa eu botar aqui. Botar o preto aqui na base. Aqui. O ponteiro vai ter que ir até o 10. Ó. O ponteiro foi até o 10. Agora eu deixo a preta lá. E boto... Aqui. Vai ter que ir até o 10. Ó. Foi até o 10. Agora eu deixo a preta lá. Boto aqui. Vai ter que ir até o 10. Não se mover o ponteiro. Agora o vermelho. Eu boto aqui. E botando aqui. O ponteiro não pode se mover. Não se moveu. Botando ali. Também não pode se mover. Olha só. Significando que esse transistor aqui. Está bom. Agora esse diodo aqui, ó. Também a mesma coisa. Vou botar o diodo. Ó. Ele se moveu só um pouquinho ali, né. Se moveu só um pouquinho. Agora invertendo. Ele tem que se mover mais ou menos até o 5. Perto do 5 por ali. Aí significa que o diodo está bom. Vamos ver. Opa. Foi, ó. Foi até o 10. Então significa que esse diodo aqui está bom. Esse transistor aqui está bom. Agora eu vou ligar a placa. E vou ver se chega a tensão no relé. Que é o próximo passo que eu tenho que fazer. Bom, aqui eu já estou com a placa energizada ali, né. Já liguei ali. E esse teste tem que ser com a placa ligada, né. É... Desligada a placa não dá para fazer esse teste. Então tem que ligar a placa aqui. Já liguei. E agora eu vou fazer o teste com a placa energizada. Eu vou botar a ponteira preta aqui no capacitor, no negativo do capacitor. E vou procurar 12 volts. Tem que dar 12 volts aqui nesse pino aqui. Não é esse pino aqui. Olha lá, ó. Deu 12 volts com a placa ligada ali. Eu apertei ali. Botei dois minutos. Apertei play. E... E a placa mandou os 12 volts para alimentar o relé. Então se está chegando 12 volts aqui no relé. Significa que aqui não está tracando aqui os pinos, né. Para mandar a tensão lá para o trafo. Então aqui já dá para ver, né. Deixa eu botar direto aqui, ó. Ó. 11.93. Já está no negativo. Dá 12 e pouco. Tá show de bola. É essa tensão aqui que tem que chegar no relé. Então está chegando a tensão. Então o problema está no relé. Eu vou trocar esse relé aqui. E depois nós vamos fazer o teste. Para botar na escala de bip. E aqui quando ligar a placa ali. Apertar o play. Eu vou botar as ponteiras aqui. E vai ter que bipar. Aí significa que está bom. Eu vou trocar o relé. E depois eu volto aí. Para nós ver se funcionou. Direitinho. Bom, já esquentei aqui. Sugador no faco. Vamos ver se já esquentou bem. Aqui. É. Cifro. É. Esquentou bem. Aqui. Fácil para arrancar. Ele esquenta e já puxa. Ó. Solta. E um pouco bem. Agora aqui em cima. Ó. Uma mexidinha. Espluga bem. É este. Ó. Ele caiu já. Só encostar lá. Ele caiu aqui. Vamos botar outro relé aqui. Para nós fazer um teste. Bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou. Vou botar um 12 volts. Nesse relé aqui. Para ver se ele vai. Que que ele vai fazer. Porque lá na placa. Ele não aciona. Né. Então nós vamos botar aqui. Um. 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 Doze volts. Para ver se ele vai atracar. E ver se. Se tem continuidade aqui. Então eu vou. Ligar aqui a fonte. Vou botar aqui um. Doze volts. Então aqui. Então aqui. Aí. Doze volts. Botei. Agora nós vamos. Vamos botar uma tensão. Aqui. E depois nós vamos ver. Se vai. Bipar aqui. Botar na escala de bip. Né. Aqui. E vamos botar aqui. Ó. Ele tá atracando ó. Ele tá atracando. Mas vamos ver se. Se ele tá saindo. Se tá dando continuidade aqui. Nesse espino aqui. Ó. Tá atracando né. Agora vamos ver se ele vai bipar. Tem que bipar assim ó. Como se fosse encostar aqui. Um no outro ó. Vamos ver. Ó. Ele não tá. Ele não tá. Pipando. Tem que fazer isso aqui ó. Tem que fazer isso aqui ó. Ele não tá fazendo ó. Se vê que esses contatos aqui. Não tá fechando né. Então o problema tá no relé. É como se fosse lá na placa. Lá na placa chega os doze volts aqui ó. Como se fosse aqui. Mas só que aqui ó. Ó. Não dá nada. Ele não fecha os contatos aqui ó. Por isso que não tá indo tensão lá pro trafo. Então a hora que vocês forem fazer um teste no relé. Vocês estão com cuidado tá. Vocês olhem aqui né. Ele tá funcionando. Tem uns que nem atracam aqui né. E mais esse aqui ainda tá atracando ó. Aí a pessoa pensa que tá bom. Mas não tá não. Tá. Tem que sempre quando botar os dois volts ali. Fazer aqui ó. Botar os pinos aqui. Os ponteiros do multímetro né. Ó. Não tá dando nada. Então o problema tá um relé. Vou botar outro relé livre pra nós fazer um teste. Agora eu tenho outro relé aqui. Que é o relé bom né. Que eu vou colocar. Então eu vou fazer um teste aqui. Ver se ele vai atracar e vai bifar ali. Na saída. Ó. Tá atracando né. Que nem o outro. Só que o outro eu botava as ponteiras aqui. Não dava nada né. E esse aqui. Será que você vai dar alguma coisa? Vou botar aqui. Tem que vipar. Ó. Esse tá bom ó. Se ele fica aqui. Tá dando continuidade um no outro. Pra mandar a tensão lá pro trafo ó. Vou botar esse relé ali. E creio que vai ser só o relé. Mas. Vamos botar primeiro. Pra depois a gente. Ver. Falar a verdade. Ver se funcionou ou não funcionou. Tá aqui o relé. Vamos botar ele aqui. Aqui foi arrancado o outro. Certo. Certinho ó. Se encaixou certinho. Vai virando aqui. Tem que botar um pinho de saldo aí. Pra segurar. Já tô aqui com o ferro. Pegar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Já segurou. Um pouquinho. Agora nós vamos soltar direitinho aqui. Vou botar aqui. Um pouquinho. aqui, outro aqui, ixi, e o outro aqui ae, show de bola, vamos estudadinho, agora é só nós fazer o teste bom, já estou aqui com a placa, já botei a placa aqui, tá tudo certinho, agora vou fazer um teste com 1gb de teste aqui, esse giga aqui, vou ligar o relê que é aqui, esse aqui, esse aqui é do grill né, esse aqui é do trafo vou ligar os conectores aqui, o azul no meio, que é o neutro, assim, o marrom que é o linha e o amarelo no motor ficou assim, já acendeu a lâmpada, significa que a porta está aberta, sempre quando for fazer esse teste, sempre ele botar um jumper aqui ó, nesse aqui ó, esse aqui é aquela microchave da porta ali né bota aqui, para fazer o teste, agora eu no ligar a placa, vai ter que acender as duas lâmpadas então o que não estava funcionando lá, era o trafo né, não estava ainda tensão para o trafo, agora essa lâmpada aqui vai ter que acender, vamos fazer um teste aqui, vou botar aqui um minuto assim, assim que eu ligar, vai ter que acender as duas lâmpadas, vai aí, hehehe, show de bola tá funcionando legal, funcionando, o prato, ventilador, lâmpada, microondas e o trafo também está funcionando aí, agora a gente vai fazer o teste lá no microondas, para ver se vai esquentar a água se esquentar, aí de boa, só fechar e entregar aqui agora na hora de ligar os cabos né, está tudo solto aqui, tem que saber qual ligar certinho mas que não tem muito segredo, só vai é da prática mesmo, no dia a dia que a gente aprende temos os conectores já certinho aqui né, esse aqui é do microchave esse aqui, esse aqui eu já tinha marcado né, que é vermelho, vermelho e azul, esse aqui é do grill né, o relé do grill, que é o de lá, o relé que está aqui, esse aqui é o que vem tensão para o trafo, que não estava saindo tensão aqui nesse relé né, esse aqui estava sem problema mas é claro esse aqui é o que alimenta a placa, tem os encaixes certinhos aqui, então vou esses dois, que é do trafo aqui ó, como é que está aqui no trafo aqui ó, esse aqui ó, esse aqui está ali toda a coisa que dizer é da peça e da peça e da peça e da peça. Fechou. Ficou. Ficou conectadozinho, tudo certinho. Cada cabo no seu lugar. Agora nós vamos botar uma água pra ver se vai esquentar. Agora chegou a hora de nós botar a água. Vamos ver se vai esquentar. Vou botar aqui 2 minutos. Vamos ligar. Vamos esperar pra ver se vai esquentar. Vai pra esquentar. Aí não pensei no trafo. É um minuto e quarenta. Vou botar a pausa um pouco. Então eu já vou desligar. Provavelmente a água já deve estar quente. Nem precisa deixar 2 minutos. Depois eu faço outro teste ali. 4, 5 minutos. Pra ver se vai funcionar legal. Mas já... É só no relé mesmo ali. Não tem erro. Esquentou já era. Esquentou. Saiu fumaça aí. Com vapor. Então, tá aí. Arrumado já. O problema era só o relé. Esquentou bonzinho. Agora é só fechar e correr pro abraço. Bom pessoal, então tá aqui ó. O micro-ondas já tá consertado, né? O problema realmente era só ali na porta, no relé. O relé mesmo tá aqui, né? O relé mesmo tá aqui, né? Troquei ele. Voltou a funcionar. Eu... Eu... Eu dei uma limpadinha nele aqui também, né? O patinox. É aquele produto também que eu uso aqui, né? Eu cheguei bem, picacho e bem-vindinho, né? Aqui é a fecha. Rumpei aqui ó. A parte de dedo. Muito certinho. Às vezes até micro eu troco. Se a micro tiver no meu ruim, já troco a micro, né? Porque ele tá meio queimado. Porque às vezes aqui chega a micro-ondas, às vezes é tudo sujo, craqueta, né? Já pega o Japão e para geral. É bonitinho, né? E... O tanaco também dá uma limpadinha boa. É isso aí pessoal. O micro-ondas é um litro luxo. 1,41m, micro-ondas bonito, né? Bem conservadinho, ele tá? Tem cuidado. Então a pessoa já tá perguntando, quanto será que sai um conserto desse? Aqui na minha cidade eu cobro, pra fazer isso aqui, eu vou cobrar 140 reais. Eu cobro 20 reais, eu vou fazer eleito. E 120 a mão de obra. Depende o tipo de serviço que eu faço e depende o tipo de micro-ondas. É o valor. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no meu canal e veja outros vídeos que tem aí. Ok? Em breve, você estará aí postando mais vídeos, mais projetos também. Um dos projetoszinhos aí, você procura aí no meu canal, um projeto que eu postei anterior. Um projeto de um fogão, para o outro lado, acompanhando o micro-ondas. Dá uma olhadinha lá. E você vai ver muito mais vídeos lá. Ok? Em breve, você estará postando também mais projetos. Ok? Valeu, um abraço a todos. E aí, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. E aí, estamos lá.